O objetivo desse vídeo é demonstrar uma forma segura de você armazenar criptomoedas no seu computador Bem como transferir de forma anônima criptomoedas Isso tudo sem você ter que lidar com comandos no command line Ou seja, qualquer usuário Windows consegue fazer o que eu vou fazer aqui Porque vou demonstrar que existem algumas virtualizações Linux próprias para isso E que você não precisa ficar digitando comandos ou ser um especialista em Linux É muito fácil Muito fácil Bom, mas primeiro nós vamos entender um esquema De como será então montada essa segurança Eu estou aqui escolhendo as palavras porque o objetivo desse vídeo não é ir para a mão de um expert em Linux O objetivo desse vídeo é para ir bater na mão de quem não é um expert no mundo Linux Lembrando que eu tenho formas muito mais avançadas no canal Mas o objetivo aqui é que não seja muito mais avançado Lógico Que seja o primeiro passo de você aqui do mundo Windows Aqui neste cenário Então vamos começar aqui desenhando É sério Aqui está o seu Windows Seu Win Legal Dentro da internet Dentro da internet Nós vamos ter lá dentro um grupo de servidores Aqui é a internet Que vão fazer parte de uma rede Uma subrede chamada Tor Eu estou simplificando todos os conceitos, tá galera Porque o objetivo aqui é alcançar aquela galera que ainda não é expert no mundo Windows E muito menos Aquela galera que não conhece nada de hacktivismo Que não é hacker, beleza? Beleza Qual é o problema? Cara, vamos lá Se você coloca uma hard wallet Já falei isso Você coloca uma carteira aqui No seu computador Hot ou cold Não importa Cara, você está usando o seu Acessando os seus sites Navegando Jogando o seu joguinho Instalando os seus programas Na mesma máquina Na mesma máquina que você tem o seu wallet Vamos colocar assim, tá? Isso é muito, 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 muito ruim Então olha só Nós vamos utilizar uma coisa chamada Virtual Box Virtual Box tem falha? Oh, Virtual Box tem falha Nada Nada Nessa vida inteira sua de tecnologia Vai ser a prova de vulnerabilidades Entendeu? Tudo aqui é vulnerável Então nós vamos ter aqui a Virtual Box Cara, eu detesto digitar Escrever com isso Virtual Vai lá no seu Windows Download Virtual Box Instala Virtual Box Que é da Oracle Tá? Legal Qual é a ideia? Você agora vai ter que entender Nós vamos baixar duas máquinas prontas Que é muito utilizado Pra aquela galera do anonimato Tá? Ela é chamada de Runix Runix Eu vou escrever pra vocês Espera aí Basicamente Nós vamos colocar Essa máquina virtual Runix Tá? Runix São duas, tá? Você vai entender Dentro do Virtual Box Por quê? Eu vou colocar aqui em azul as conexões Olha aqui que nós conseguimos fazer com a Virtual Box Preste bastante atenção Aqui tá o pulo do gato Eu vou até colocar aqui Nessa cor que é bem em destaque A primeira máquina Virtual Box Do Runix Te liga Direto com a rede Tor Automaticamente Sem você ter que fazer Nada Nada Você rodou ela Ela Você se liga Aqui A rede Tor Tá? E aí Ela tem uma outra interface de rede virtualizada Que ela liga com a segunda máquina virtual Virtual Por que isso? Olha só Vamos entender Aqui dentro Dessa segunda máquina virtual Você vai colocar a sua Hard Wallet Tá? Repare Essa segunda máquina virtual Que tem sua Hard Wallet Ela só tem um meio de comunicação Que é com a primeira máquina Runix Que ela vai fazer o que nós chamamos de Gate Essa primeira máquina aqui Runix Que tem duas placas de rede Ela vai garantir Que toda a sua comunicação Toda a sua comunicação Vinda da sua carteira Obrigatoriamente seja injetada Dentro da rede Tor Tá entendendo? Não tem contato com a rede da sua casa Não tem contato com o seu computador real E o seu computador real Não tem contato com essas máquinas virtuais Tudo criptografado Como reza o caminho Então do criptoanarquista Com o sutil manifesto criptoanarquista Com o sutil manifesto criptoanarquista Você vai entender do que eu estou falando Legal Olha só Tá aqui Pegou a ideia do esquema Agora você vai falar pra mim Poxa, mas tudo isso é muito complicado Não Primeira coisa que você vai fazer Você vai lá no seu Windows Download Virtual Box Da Oracle Tem a ciência Que você está no site Da Oracle Quando você fazer download Do teu Virtual Box Tá? No mundo Linux Isso é mais fácil pra mim Eu dou um comando Que garante Isso pra mim Você do Windows Que vai fazer download Tem você que observar O certificado digital Tá? Legal Agora E as máquinas virtuais? Vai ser muito difícil Fazer essas máquinas virtuais? A resposta aqui É não Por exemplo Então vamos lá Vou abrir aqui Um browser Download Do Runix Olha como que se escreve Runix Download Runix Clica Dê uma olhada Se o Google Realmente lhe ofereceu Runix.org Clica Vamos dar uma olhada Aqui no certificado Certificado é válido Tá? Ah, vai falar Sobre certificado Antigamente Caral Mais fácil Ó Tá confirmado Aqui Runix.org Tá me garantindo Parece que Lógico Há possibilidade De ataque Há possibilidade De ataque Mas Seria muito complexo Pra esses caras Aí Tá? Bom Tem várias opções De você colocar o Runix Você vai baixar As máquinas virtuais Clicando Aqui Ó Aqui ó VirtualBox Clica aqui Aí ele vai te dar as opções Você vai selecionar Naturalmente Essa opção aqui Ó Download Runix Com XFCE O que que é o Runix? O Runix Conforme eu demonstrei Aqui na imagem São duas máquinas virtuais Né? Uma que nós vamos chamar De Gator E a outra Que nós vamos chamar De Workstation Ou Máquina de uso O que acontece Elas são Linux Mas não é qualquer Linux não Seguinte Pensa Nos caras Mais Racudão Na parte de Anonimato Você não tem que ter medo Dos hackers Dá uma olhada Nesse vídeo Eu tenho uma postila De hacker Mesmo que você não queira Ser hacker E você queira entender Quem é Quem são essas pessoas Dá uma olhada No primeiro capítulo Que nem numerado tá Que é o caminho De um hacker Os passos iniciais E lá eu vou explicar Pra vocês Sobre as nossas Organizações internas Tá? Tranquilo? Aí você vai entender Então Nós usamos isso aqui Até pra fazer Ataques contra Governos e tudo mais Tá? Vai por mim É muito anônimo mesmo Lógico Você também tem que Seguir o caminho Do anonimato Tá? O caminho do anonimato Não é só usar ferramentas Você também Tem que fazer Parte No seu dia a dia Desculpa Você tem que No seu dia a dia Aplicar o anonimato Né? O que que é Xfce? Então é uma distribuição Linux Com Xfce Xfce É o esquema de layout Cara Xfce Foi escolhido Porque é o que consome Menos processamento E menos memória Do mundo Linux É bem pobrinho Tá? É uma interface gráfica Bem pobrinha Mas É próprio No meu ponto de vista Eu uso normalmente Nos meus computadores Tá? Eu tenho um computador De 64 gigas De memória Processador monstro Mas mesmo assim Eu uso o Xfce Ele se adapta A grandes computadores Como esse Muito bem Porque Eu preciso do mínimo Mesmo pra trabalhar E naturalmente Notebooks Com 4 gigas De memória Ou seja Aquelas coisas velhas Né? Core 2 Duo Se você quiser colocar Você põe Muito bom Cara Se você quer ir Pro mundo Linux Tem um notebook Velhinho Na sua casa Baixe um Linux Com Xfce Tá? Clique aqui E você Vai fazer o download Eu não vou fazer O download Ah Apareceu Que ataria Eu não vou aparecer Download Clicando download Porque eu já fiz o download Tá aqui O download 1 aqui Olha que legal Aí você vai fazer o download 2 gigas e cacetada Tá? Beleza Como já tem o download Feito Você vai abrir O VirtualBox Então instalou o VirtualBox Bonitinho Aqui já apareceu Isso aqui pra mim Porque são máquinas virtuais Que eu já tenho Nessa máquina aqui Tá? Bom Pra você vai aparecer vazio aqui Você instala o VirtualBox E tal E E Baixa o Linux As máquinas virtuais Tá legal Tudo que você precisa baixar Já está pronto O que que você vai fazer? Você vai vir em File Import 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 Aqui no caso Eu vou em Downloads Vou clicar aqui Ó Em Runix E vou importar Tá? No caso eu trabalhando com um layout bem reduzido Runix Xfce Versão tal, download Underline 1 foi eu que coloquei .ova Next Aí ele vai estar falando aqui os detalhes Que você não tem que fazer nada Eu só estou rolando aqui para ver Aí você vai aceitar os termos Ele vai falar Dos termos Você vai aceitar os termos São duas máquinas virtuais E aí Ele vai começar a fazer importação Pode demorar um pouco mais para você Conforme eu falei Essa máquina aqui é essa máquina aqui Entendeu? Mas é isso aí, está vindo Calma Aí Puxa, conforme eu falei O Runic são duas máquinas Virtuais, certo? Duas máquinas virtuais A Gateway Que é aquela primeira máquina virtual Aqui intermediária Essa aqui é a Gateway Que ela fica no meio E aqui seria uma Workstation dele Com a Hard Wallet Então vamos voltar no nosso aqui Nosso VirtualBox Então eu rodo primeiro a Gateway Está rodando aqui Está normal Vou dar uma redimensionada aqui Eu vou redimensionar Porque eu preciso redimensionar Porque eu estou ministrando a aula Vocês não precisam de redimensionar Certo? Aqui Nossa, veio com uma resolução lascada Você vai dizer que entende Os termos e tudo mais Questão de segurança e tudo mais E vai apertar Finish Está ok? E você vai Naturalmente Já vem marcado Connect Você vai Next Next Conforme eu falei O Runics Você não tem que ficar dando comandos Eu vou só alterar Essa resolução E Finish Eu só vou alterar essa resolução Para vocês enxergarem alguma coisa E eu também Porque quando eu partir para a virtualização Eu virtualizo uma pequena parte da minha tela E aí ele expande Ele está agora Iniciando o Tor Aquela conexão Ele está fazendo aqui o que agora? O que ele está fazendo? Ele está ligando você Essa parte em que ele está rodando Aquilo ali em cima Ele está fazendo esse link seu Com o mundo Tor Tá? É nesse momento Tem que esperar Bom Uma coisa que talvez vocês não compreendam Tá? E que tem que bater na sua cabeça O caminho do anonimato E o caminho da segurança É muito mais demorado Do que o caminho da insegurança E da falta de anonimato Ou seja, onde você se expõe Então, tudo que busca Segurança e anonimato Vai lhe custar mais tempo Tá? Pelo menos Essa configuração Que eu estou mostrando Para vocês Ela é Gratuita Tá? Tem versões pagas Coisas Coisas pagas Mais fortes Tá? Ok Ele está dizendo que conseguiu Você tem que ter um certo Cuidado ali Tudo mais Ele vai te dar Essas Essas observações Cara Onde é que era? Vai mesmo aqui Eu acho que eu tenho que ir aqui Em display Display Eu vou fazer isso aqui Para vocês enxergarem melhor A resolução Que está aqui também 16 por 9 Deixa eu pegar um 16 por 9 Menor aqui Tá de sacanagem, né? Essa minha tosse é complicada Galera Isso aqui é Estresse Animal Que eu fui agora Apply Isso aqui é estresse Cara Isso aí é São anos E anos E anos Se matando aí Legal Ficou uma resolução legal Achei, ó Tem um negócio legal aqui No Runix Gateway Estou no Runix Gateway Eu vou abaixar a aba aqui Para que você consiga ver Em qual máquina eu estou Repare Aqui em cima da máquina virtual Tem o nome, ó Runix Gateway Eu vou vir aqui Eu consigo vir Se não falha a memória Aqui em internet Cadê? Aqui Nix 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 Aí Ha ha Você não tem que digitar Comando nenhum, tá? Você veio aqui E procurou por Nix N-I-X E aí ele mostra os programinhas É tipo No teu Windows Você não procura os programinhas Lá embaixo? Por nome? Ah Eu gosto de ver isso aqui, cara Eu sou viciado em barra Em barra de progresso, cara Eu sou louco por barra de progresso Não me mostra uma barra de progresso Não que eu vou ficar olhando, cara Tá? Vamos voltar aqui para o Oracle Repare que o Unix Gateway está funcionando Eu só cliquei, cara Eu só aceitei Aceitei Avança, avança, avança Finish Avança, avança, avança Finish Está tudo feito, né? Não tem comando nenhum Só procurei o Nix Para vocês enxergarem Ó Legal, ó Você fica vendo Aqui Eu coloco esses gráficos Espalhados nos monitores Então eu sei tudo o que está acontecendo Vamos clicar agora No Workstation É aqui que você vai colocar Sua hard wallet Essa Workstation Essa máquina virtual Vamos pegar a imagem Essa segunda Que está atrás Do Gateway Tá? Cara Vou te explicar uma coisa A beleza disso aqui Eu tenho Num capítulo do livro Eu explico o que é Runix Mas eu vou sintetizar Para você que não é hacker E não quer ler o texto Seguinte Com Runix Eu isolo Na saída Em vários pontos No mundo diferente As portas O governo não sabe Quais portas eu uso E quais serviços eu uso E isso é randomizado A cada três minutos A minha rota É randomizada A cada três minutos Tudo vai ser mais lento Mas Fica Praticamente Eu não posso usar a palavra Impossível Mas se tivesse algo próximo Do impossível Seria esse o termo Que eu usaria Tá? Tem umas formas De atacar isso Mas cara Isso aí é pra racudão Tá? Isso aí é pra racudão Beleza? Tá legal Significa o seguinte Se eu fizer uma transação De Monero Anônimo Agora Aqui no meu workstation Vai parecer que eu fiz Essa transação na França Daqui três minutos Eu vou fazer uma outra transação Monero Vai aparecer que Foi feita uma transação De Monero Na Alemanha Eu dou mais três minutos Outro país Entendeu? Então fica pulando E isso é bacana E essa velocidade É que praticamente Deixa quase impossível Ser rastreado Olha só Além do Monero Também já tem Todas as ferramentas De falar nisso Eu tenho uma playlist De Monero Lascada Aí na descrição Uma playlist Uma playlist foda De Monero Você vai aprender A confiar em Monero Pra receber transações Internacionais Até de serviços Hacker Que você faz Pode fazer Pode receber em Monero Que você vai ficar Vai ficar fera Bom, vamos lá Runics Workstation Vamos rodar Tá vindo aqui De novo Segunda máquina virtual Vai rodar Eu vou ter que Mudar as escalas É a segunda máquina virtual Eu faço isso Porque eu tô dando aula Pra vocês Eu tenho uma área reduzida Aqui que eu dou aula Tá? Repara que aqui em cima Tá o Runics Workstation Novamente eu vou ter que entrar Next E avançar na questão De aceitar Eu vou ler naturalmente Tá? Você No caso aqui No meu caso Tá muito pequeno Porque eu tô numa telinha pequenininha Né? Agora ele vai entrar A conexão com o circuito Nesse momento A sua Workstation Tá vendo que ele iniciou Aqui uma outra Barrinha Eu tô nessa segunda máquina Ela tá fazendo Esse processo aqui Tá te linkando aqui Entendeu? E garantindo isso Tá? Enquanto ele vai fazendo Eu posso vir aqui Alterar A resolução Essa resolução Eu achei que ficou boa Legal, já fez Tá? Tá fazendo Desculpa Tem que esperar Tem que esperar galera Tem que esperar Lembra que eu falei pra vocês Né? No mundo hacker E no mundo da segurança Nós vamos perder Ou em dinheiro Ou em tempo Tá? Por quê? Ou eu contrato Um serviço Muito legal Pago E aí naturalmente Vai ser mais rápido Ou eu parto Pros gratuitos Que vai ser mais lento Thor É seguro? Cara Nada nesse mundo É seguro Mas Thor É a forma Tão segura Que Agentes especiais Que estão fora do país Estados Unidos Fazendo incursão Na Rússia Incursão No Estado Islâmico Eles utilizam Esse tipo De tecnologia Pra se comunicar Lá com Com os órgãos americanos Entendeu? Então é bem seguro Bom Tem o meu livro aí Você pode acompanhar Tá? Legal Eu vou entrar aqui agora Repare Eu estou no Runix Workstation O gateway Fica de lado A segunda máquina Eu vou puxar a segunda máquina Essa aqui Fica de lado Tá? Eu vou trabalhar Na Workstation É aqui que eu coloco Minha máquina virtual Então www.bing.com Eu sei que você vai falar Porra, por que o Bing? O Bing, cara Você pode ir pro DuckDuckGo Você pode ir pro Porque o Bing O Bing não me pede Captcha Lembre-se Eu estou dentro Da rede Thor A rede Thor Vai ter que sair Pra internet Naturalmente, né? E nessa saída Pode ser que A internet Le cobre Captcha E aí Fica te enchendo A paciência Com Captcha Entenderam? Basicamente isso Então Guarda Wallet Wallet Guarda Wallet Vou baixar uma Você pode baixar A que você quiser Lembre-se Você pode pôr A que você quiser Tá? Nós estamos aqui Na segunda máquina virtual Aqui dentro Você pode Colocar o que você quiser Já tá dentro Da rede Thor, meu garoto Legal Vamos pegar Guarda.com É Guarda.com Eu já era Guarda.com Ou Guarda.org Tá Vamos lá Ok Eu vou baixar aqui A opção Desktop Create Create Tal, 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 tal Tal, tal, tal Tem aqui a opção Mobile Ah, eu vou colocar aqui Barra desktop Barra 10 O que acontece? Quando eu tô gravando O vídeo Dicamos que eu fico Meio burrão pra link Cara, não sei porquê Eu sei que o caminho É barra desktop Tá Tá aqui Bom No caso da guarda Eu não vi que dá aula de guarda Pra vocês, tá Guarda.org Eu vou baixar O app image Que é tipo um Uma aplicação portável Do mundo Linux Porra, eu simplifiquei pra caramba É muito mais complexo que isso, tá Esse app image É tipo um portable Tá Download file Ah, você vai falar pra mim Ah, mas tudo aqui tá muito lento Ó Vou salvar lá em downloads Clica no botão salvar lá em cima Lá, tá E aí ele começa a fazer o download Aqui eu tenho o status do progresso, tá Vamos acompanhar É a forma mais segura? Isso aqui é a forma mais segura? Não Tá A forma mais segura Digamos assim Digamos que o governo quer vir atrás de você Pô, você vai ser um alvo do governo Isso é certo Tá Então, eu trabalharia com discos criptografados Tá Só que aí Como eu posso dizer Eu teria que digitar comandos E o meu objetivo com esse vídeo É trazer você que não quer digitar comandos E não tem contato com Linux Se você olhar Eu não digitei nenhum comando ainda A única coisa que eu digitei foi N, Y, X Pra trazer o Nix Que é aquele programinha Que fica mostrando as barrinhas de progresso Que eu sou apaixonado por aquilo Tá É, então É, com o passar do tempo Você vai ficando foda Você vai ficando um expert no assunto E você vai começar a aprender a criptografar discos Só pra você ter uma noção Digamos que agora Bater nessa porta aqui A PF Tá, eu quero saber se Esse hacker recebeu Essa transação de Monero Que seria a única forma De eles me pegarem, tá O que aconteceu? Digamos que eu faça um serviço Pras gringa lá Eu chamo pras gringa Porque é provavelmente gringa mesmo, tá Procurando marido cor Mulher cor Marido cor Faça esse trabalho pras gringa, né Aí eles me pagam em Monero Mas digamos que foi a Polícia Federal Fingindo Criou todo um contexto Foi lá Investiguei pra eles Ganhei meu Monerinho Pela Transaction ID Eles vão me pagar Pela Transaction ID Se eles baterem aqui na minha casa E acharem Eles vão confirmar na minha wallet Se aquela Transaction ID Bate com alguma A deles Que eles me pagaram Fingindo que são as gringas Bom Eu tô lascado? Não sei Porque o trabalho foi feito fora Não sei Mas olha Por isso que eu nunca trabalho Pra brasileiros O que que vai acontecer? Aí eu tô lascado Então o que que eu faço? Fica de ensinamento aí Pra vocês Pra cada cliente Tá ok? Que tá sendo traído Que me contrata a investigação Eu pego Eu crio uma máquina virtual Pra receber Mando lá A chave De pagamento Ele faz o pagamento Me manda o código Mas nem precisaria Porque a máquina virtual Tem uma carteira Que é só pra esse cliente Aí eu mando Ah detalhe Essa máquina virtual É toda criptografada Como assim toda criptografada? Daqui a pouco eu vou explicar A importância da criptografia Da máquina Como um todo Aí vamos lá Eu bato o olho Pô legal Você me pagou Show de bola Tranquilo É Aconselho sempre A pagar um hacker Tá? Se você contratou um serviço De um hacker Pague o hacker Tá? Vamos pro fundo sério É brincadeira não Tá? Ou ele vai querer Perder mais tempo Com você Caloteiro Do que com O teu alvo Tá? Você pode te dar mal Contratou Paga Pagou Legal Chegou o maneiro Dessa carteira Nessa máquina virtual Criptografada Que eu fiz só pra esse cliente Eu transfiro Pra minha carteira Oficial E eu Truncido Eu elimino Eu elimino Essa máquina Virtual Que eu fiz só pra esse cliente Sério Olha que interessante Isso aqui Agora eles batem aqui Não vão encontrar Uma carteira Que tem uma transaction Aí de batendo com a minha Tá entendendo? Então repare que tem Outros níveis Que você pode ir Além desse Que eu tô lhe mostrando aqui Tá? Lógico Criptografia Eu criptografo O disco O disco O disco O disco Tá? A M2 O seu SSD Eu criptografo Ali Nesse baixíssimo nível Da minha máquina Como um tudo É um pé no saco Ter que entrar Digitar a senha Antes de começar a subir O sistema personal E depois Eu criptografo O disco Das máquinas virtuais Também Então o cara Tem que quebrar A PF Teria que quebrar A criptografia Do disco Cara Esquece Digamos que quebrou Que conseguiu Digamos que alguém entregou Ou eu vacilei Tem que saber a senha Que aí tem a criptografia Do sistema personal Dos meus arquivos pessoais Aí ele vai se deparar Com o sistema personal Vai deparar com o VirtualBox E vai se deparar com o que? Com máquinas virtuais Como essas que eu estou mostrando Para vocês Todas criptografadas Ele vai ter que fazer Uma segunda quebra De criptografia E aí ele vai conseguir Digamos que ele consiga Digamos que eu vacilei Na senha Da segunda máquina virtual De criptografia Aí ele vai ter um usuário E senha Qual é a senha? Ele vai ter que Quebrar de novo Tá entendendo? Muito seguro isso Cara Bom Expliquei para vocês Que existem outros níveis Que o anonimato Você pode ir Você pode ir Você pode ir Vai Vai Cara Vai com gosto Meu amigo Mas faz direito Cara Mas você tem o direito De aprender também Né galera Cara Tipo assim Eu não nasci sabendo Isso tudo não Tá Isso tudo aqui foi Isso aqui acontece Na minha máquina Tá Porque minha máquina Tem uma questão De segurança a mais Aqui Que vocês não Tem aí Cara Minha máquina Ela é cheia de Eu altero Meu próprio sistema operacional Por questão de segurança Porque eu sou um alvo Não de governo Somente Outros hackers também Eles me odeiam Porra Cadê meu download Onde foi Solto meu download Bosta Isso aqui É um problema Da máquina virtual Tá É É onde fica Os downloads Aqui Vamos ver Aqui em downloads Downloads Ah cara Puta merda Não acredito Que eu fiz isso Vou explicar O que aconteceu Ele achou Que aquele download Da guarda Wallet Poderia ser ruim Pra mim Guarda .com Desce E aí Ele bloqueou Entendeu Ah Que vacilo Eu acho Que eu não aceitei Que animal Fiquei conversando Com vocês Explicando Esse Esse cenário Mas faz download Rapidinho de novo Explicando Esse cenário Aqui Nem eles Ele tá falando Aqui Ele vai falar Aqui Ele é cheio De questão De segurança Eu apliquei Muitas camadas De segurança O Unix Também tem Muitas camadas De segurança E as vezes A gente se perde Achando que Tá no padrão Vamos lá Falei 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 Que vacilo Meu Tá terminando De baixar Vamos ver O que ele vai Falar Cada distro Tem suas Particularidades Tá Aí Legal Eu clico aqui Ó Tava lá Onde tava Ah Desculpa Galera O Torbrowser Que faz merda Olha só Onde fica Ah Isso é Cagada Do Torbrowser Cara Olha lá Que chato Hein Cara Mas Isso é Do Torbrowser Tá Por isso Que eu não achei Lá No Download Meu Então Posso vir aqui Apagar Esse cara Aqui Acabei baixando Duas vezes Legal Tá vendo Esse cara Aqui Esse aqui É o seu Guarda Wallet Tá Como App Image .app Image Botão Direito Propriedades Lembre-se Que não Vamos Ditar Comandos Permissões Eu Dono Posso Executar Isso é Uma diferença Do mundo Linux Tá Do mundo Windows Cara Do mundo Windows Eu tenho N formas De mandar Um vírus Para vocês E vocês Rodarem Meu vírus Digamos Que Um vírus Pode ser Rodado Na máquina Simplesmente Por ele Estar Lá Eu posso Muito bem Te mandar Um vírus E só De você Ver o meu Zip Meu arquivo Zip Você pegou Tá ok Eu posso Eu posso Mandar Um Power Power Point Para você Eu posso Mandar Um Excel Para você Só Para você Ter Aberto Você Pegou Ou Eu posso Mandar Um PDF Para você Você Pegou Um PDF No mundo Linux Não Você Tem Que Vim Achar O executável Onde ele Tiver É mais Chato Vim Aqui Em permissões Dá O poder De execução Para aparecer A opção Run Ou execute Depende Da distro Que você Tem Tá entendendo Então você Tem que ter Total ciência Que você Tá fazendo Essa total Merda Na sua Vida Ok Que é rodar Um programa De terceiro Na sua Máquina Tá Lembrando Que isso Aqui Não é Pro seu Dia a Dia Isso Aqui É uma Carteira Que você Vai Usar Ali Para fazer Suas Transações Seguras Você Não vai Chegar Aqui Ai Entra aqui No browser E fica assim Ai Meu joguinho Favorito Ai Meu joguinho Quero jogar Joguinho Não Cara Isso Não é Lugar De jogar Joguinho Isso Aqui É uma Máquina Virtual Só Para sua Carteira Eu vou Criar Aqui Você Pode Importar Sua Carteira De outro Lugar Você Tem a Seed Com Suas Sementes Você Pode Importar Ela Aqui No caso Eu vou Criar Uma Nova Carteira Para Demonstrar Para Vocês Eu não vou Falar Para Vocês Tá Ditei Aqui Uma Senha Tá Para Eu Criar Essa Carteira E Eu Estou Criando A Carteira Eu Não Gosto Da Guarda Que Ele Começa A Criar Um Monte De Carteira Que Eu Não Queria Eu Não Quero Etéreo Nem A Pau Cara Nem Que Me Dá Essa Porra Eu Quero Essa Porra É Capaz De Eu Ter Que Pagar Para Transferir Essa Coisa Aí Ele Me Oferece A Possibilidade De Fazer Um Download De Um Arquivo De Backup Você Salva Isso Ou Não Tá Bom É A Guarda Wallet Eu Já Estou Usando A Guarda Wallet Cara Só Para Vocês Terem Noção Eu Vou Puxar Para Baixo Aqui A Workstation Eu Vou Reduzir Aqui Olha Só Abaixo Aqui Você Vai Ver Olha Eu Transmitindo Dados Aqui Pela Red Tor Tá Tudo Passando Pela Red Tor Cara Ah Eu Gosto Muito De Monero Não Sou Um Fanboy Monero Mas É Que Foi A Única Forma Segura Que Eu Encontrei De Transmitir Dinheiro De Forma Anônima Sem Ser Rastreado Eu Tenho Uma Playlist Que Explico Toda Essa Tecnologia Para Vocês Vocês Vão Ver Que Monero É Diferenciado Vamos Pegar Aqui XMR Monero Vamos Criar Uma Carteira Comprar Monero Aqui Trabalhar Com Monero Você Pode Desabilitar Essa Bosta Todinha Aqui Na Guarda Wallet Tá Lembrando Que Guarda Wallet É Apenas Uma Das Carteiras Você Tem N Outras Carteiras Não Mande Nada Para Mim Não Mande Nada Para Essa Chave Pública Porque Eu Vou Destruir Essa Máquina Virtual Daqui 30 Minutos Não Mande Nada Para Mim Eu Posso Dar Skip Download Ou Baixar Download Problema De Baixar Download Daquilo Ali É Que Um Vírus Vai Pegar Aquele Arquivo Você Vai Pegar Vírus Porque Você Vai Vacilar Vai Ficar Andando Por Aí Na Internet Achando Que Isso aqui É É Um Parquinho Isso Aqui Não É Um Parquinho Não Cara É É Negócio Que É Meio Complicado De Mexer Com Cripto Tá E Aí Você Vai Se Dar Mal Tá Tranquilo O Correto É Você No Caso Clicar Aonde Você Quer Vira Aqui No Caso Da Guarda Show Private Case Colocar O Password E Exibir A Seed Não Tenta Mandar Nada Para Essa Chave Pública Porque Eu Vou Destruir Essa Máquita Virtual Daqui A Pouquinho E Você Copia O Mnemônico Não Copia Aqui Pega Um Papel Por Enquanto Copia Num Papel Crava Numa Placa Dá Seu Jeito De Guardar Essas Palavras Mnemônicas Tome Cuidado Com Clip Board Eu Vou Ensinar Para Vocês Um Dia A Fazer Um Vírus De Clip Board Para Você Ficar Copiando Ah E Como Eu Coloco Isso Na Galera Da Criptomoeda Muito Simples Dá Um Excel Para Eles Com Cálculo Específico Do Mundo Das Criptos Eu Não Deveria Ensinar Isso Eu Sei Tá Não Manda Nada Para Cá Tá E Eu Poderia Naturalmente Desabilitar Essas Outras Colocar Mais Carteira Monero Poderia Brincar Com Monero A Vontade Estaria Totalmente Fora Do Radar De Governos Tá Bom Então Foi Isso Aí Desculpa Por Ter Falado Aí Quase 40 Minutos Eu Acho Que O Objetivo Foi Cumprido Coloquei Expliquei Para Vocês Os Esquemas Técnicos Coloquei As Duas Máquinas Virtuais Lhe Garantindo A Segurança E Ainda Lhes Ensinei A Colocar Uma Carteira Aqui Dentro Da Workstation Você Pode Colocar Que Você Quiser Aqui Dentro E Falei Para Vocês Que Existem Formas Muito Mais Avançadas Só Que Já Exige Um Pouco Mais De Conhecimento Aqui Eu Não Digitei Nenhum Comando Praticamente Só Cliquei Avança 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 Finish Tudo Bem Legal No Futuro No Futuro Eu Tenho Vídeos No Meu Canal De Como Eu Ensino A Fazer O Disco Criptografado A Carteira Criptografada Eu Ensino Você Inclusive A Como Colocar Toda A Rede Da Sua Casa Atrás De Uma VPN Ok No 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 Substituiria O que a VPN Substituiria A VPN Substituiria O Tor Por que O Tor Ele é Muito Lento Tá Vocês viram O download Bem baixo Né Aqui a Minha Rede Com Operadora É Gigabit É 1 Gigabit Certinho Bate Certinho É Uma fibra Específica Para Min Tá Entenderam Acontece Que o Seguinte É É É Muito Lento Ainda Tá Esse Negócio Aqui Então Você Poderia Tá No Caso Eu Ensino Em Outros Vídeos A Criar Uma VPN E Não Fazer Essa Conexão Para Cá Fazer Essa Conexão Para Cá Para VPN Entendeu Que É Mais Rápido É Mais Rápido Muito Mais Rápido Tudo É Muito Rápido E Digamos Você Quer Colocar Casa Inteira Vem o Teu Parente Com Celulazinho Na Sua Casa Ao Ele Entrar No Seu Wi-Fi Ele Já Está Dentro Da VPN Você Comprou Um Computador Agora Conectou No Wi-Fi Da Sua Casa Adivinha VPN Já Tá No VPN Naturalmente Tem Outras Outras Técnicas E Outras E Outras Técnicas Que Eu Lhes Ensino Só Que Aí Vai Ter Um Pouco Mais De Conhecimento Beleza Isso Aqui Foi O Mínimo Que Deu Para Fazer Ok Para Não Digitar Comando Nenhum Só Clicar Beleza Espero Que Tenham Gostado Curta Sempre Compartilhe Esse Canal E Pode Deixar As Dúvidas Aí Mesmo Que Você Não Seja Hacker Pode Deixar As Dúvidas Aí Você Não Seja Um Especialista Se Nunca usou Linux Pode Deixar Pergunta Que